E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Pedro e vamos dar continuidade aqui a nossa... Lachuboga, cara. Vamos esperar um pouquinho aqui. A nossa série de Mad Max. Tem uma flecha ali, uma... um tipo de chave. Tá bom, vamos contemplar esse negócio logo que eu já tô ficando bolado com esse cara. Ah, tem um cantinho aqui. Nossa, mano, então esse cara pega água. Esse cara é inteligente, hein? Meu cantinho awaits. E aí? ... ... Ela move a pistão, com a trânea em All High, com a cam e a U-Junt Blissett B. Aqui ela está! Aqui ela está! Isso não é um carro. É apenas uma peça de partes. Não! Não, não! Ela é conhecimento dos Núminos. Dividamente inspirada. Ela se ameaça sobre esse mundo. Olha! Olha! Veja? Aqui! Divina-mea-se-trifeshaft, e uma simbiosis de fé. Podido e feito para medir. Você quer um pouco dessa religião antiga? Nós temos um clássico-turbo-hidog. Verdade, sim! Provação testada e testada. Tentamente ameaçada com chum-buck em overdrive. Cois. Springs. Shox. E links, também. Tem que ser um cilindro. Não há nada mais. Sim. Nós vamos lá. Sim. Primeiro... Temos que pegar ela... her... 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 Sim! Hum... Hum... Não há tempo como o presidente. Vamos lá, C. Eu tenho que ir. Pelo visto, pessoal. A gente vai tunando esse carro. E vai tunar legal, hein? Vamos... Olha... Vamos indo. A gente tem que conseguir peça agora. A gente tem que conseguir peça agora. os guardiaisackos e os guarniores estão no caminho. Não. Só esperei ele terminar de falar... A gente tem que ir pra cá. Isso aqui é maneiro, hein? O jogo nem fica em câmera lenta quase. Eu dar uma rampada pra vocês verem. Nós estamos em suprimento! Infelizmente, com o Gaston, vem a palavra do Gasoline. Ah, eu acho que deveria ser o melhor para nós chegarmos para a gravação! Por lá! O que é isso? Vamos descer aqui Ele já pula pra dar uma Consertadinha no carro Esses dois eu vou falar pra vocês É uma dupla muito boa, mas vamos ver se Se não tem ninguém perto Pessoal, um dos sons ali Um dos sons que eu ouvi ali De vento Me lembrava muito o de Resident Evil 4 Ela está fora do gás Você não vai pegar mais, garoto Quebra Por que esses caras tem que vir pra porrada? Fala pra mim Bom, estamos com 16 sucata, cara Pegou uns 14, olha Aumentando, parece Pelo visto eu não peguei tudo, né Colocar os 100% aqui, rap Já colocou a mão no escopeto, Lisa, viu? Opa, galão cheio Isso aqui eu achei engraçado, cara Não sei por que É, destruiu o corpo desse verme aí Nossa, velho Eu não vou nem mostrar isso aqui pra vocês Não, tô brincando Olha só isso, cara É, braço É, braço, perna, cabeça, corpo aí Que o crânio dele, ó Nossa, velho Que jogo gore Que jogo foda, cara Pelo visto um desses dá pra encher um tanque, né Pelo visto um desses dá pra encher um tanque, né Prazer Ele está cheio Haha, mas vamos trazer um extra Não se preocupe Não se preocupe Não se preocupe Eu vou colocar Vou ver se dá pra colocar Algum desses outros aqui É Dá pra armazenar um galão É Dá pra armazenar um galão Agora, deixe-nos fazer haste Antes de que os caçadores Voltem à sua casa Acordo contigo Vambora Se os caçadores voltem pra casa Né Acordo contigo Eu acho que a perspectiva em terceira pessoa Do mapa Fica melhor Da ambientação Olha, pelo visto tô achando que a gente vai pra porradaria, hein Caralho, velho Portão frágil Ó Mas é resistente à colisão Ó Então, vamos fazer isso count Porra, cara Vou ter que usar o galão de combustível, velho Mas confesso Eu vou ser sincero com vocês Se Eles não me falassem que eu podia detonar um aqui ou não Eu ia lembrar A não ser que tenha um por aqui, né Eita porra Agora que o bagulho acerta o cabeça dele, ó Vamos ver esse negócio aqui, ó Vai sumir É, tá quase tudo sumindo, mas... É Faz parte, né Podia armazenar isso aqui em memória flash Não dá pra subir nisso aqui Mas o PC não tem memória flash Tem um lugar pegando fogo ali no chão, peraí Eita pomba, que que é isso, cara? Acho que eu bati o carro ali em alguma coisa, hein Acho que eu bati o carro ali em alguma coisa, hein Eita pomba, que tem que ser O cães que atendem esse caidacomba não gostam de estranhos Não! Tem uns atingidos de atendimento de atendimento em todos os lugares! Cuidado! Esses caras estão preparados, hein? Por isso que eu estou indo aqui, minhas pretas, não vindo muito rápido. Olha só, os caras colocam algumas garrafas ali nela, velho. Isso é um estupido! Não! O que é que eu estou indo aqui? Não! O que eu estou indo aqui? Não! Eu não estou indo aqui! Irmão! Puxa, continue! Danger! Orgão! Nós não temos dali! O que será que aguarda a gente aqui, hein? Deixa eu contar, viu? Dei uma consertadinha no carro ali. Porque vai que na hora que a gente vai for sair daqui, né? O cara tem que usar bastante do carro e vai saber. A única forma de chegar lá é através desses túneles de caos. Pegue o carro e o lugar lá embaixo. Enfim o voo. Sim, 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 sim. Como eu vou. Eu percebi que o Uncharted 4 tem isso, o Quantum Break também tem isso. E os dois fazem isso muito bem. Agora aqui no Mad Max eu percebi uma travada bem boa. Mas eu também não sei se o Quantum Break no... Oxe, o que que é isso? Eu não sei se o Quantum Break no PC ele não trava, porque no Xbox ele não trava. E no PS4, no Uncharted 4 também não trava. O que que é isso? Ah, mas então tem um cara aqui. Ou o Max tá vendo coisa. Ou tem o Lince Negra aqui, mano. E a luz tá ali. O que que temos aqui? Talvez eu pudesse sentar aqui. Talvez eu pudesse sentar aqui. O que que é que? O que é que? O que é o Lince Negra? Ou é o que? Ainda funciona também. Ali eu vi. Quero achar as outras sucatas. Opa. Opa. Ah, sim. Aqui você está, Saint. Opa. Opa. Você tem uma escolha para fazer. Qual será o seu vencedor? Escolha! Eles estão aqui para escapar. Tem duas que dá para usar. Essa e aquela. Será que essa aqui dá para usar? Não. Não sei por que, cara. Mas esse lugar aqui, velho. Isso é uma coisa estranha. Cara, sem dúvida, velho. Tem como não. Isso aqui é o mais bonito. Mano, eu estava vendo um cara dançando ali. Eita. O cara está com uma faca. Não sei se vocês perceberam. Caralho, viu? Caralho. Ah, cuzão Nossa, eu defendi aquele ali, não Ah, isso foi É, eu perdi a faca ou foi impressão minha? É, eu acho que Nossa, velho, você viu o tanto de nego ali que foi pra assistir? Acho que agora o carro caiu, né Tá aí agora, o que o prão levou? Vambora, fi, vambora Carcaça ficar em cima do carro, ó Por favor, não deixe de me assustar o carro Eita Carcaça para o tanque de combustível Sacuzão Nem lembrava de ter bala de escopeta aqui Falar pra vocês Toma aí, seu bosta Ah, é Claro que são loucos esses caras, né Nossa Toma Tá, pomba Até perdi o controle do carro aqui Mas essa foi uma batida muito foda Eu bentei o carro ali Magnum Opus Essa foi uma missão bem louca, hein Isso foi da hora Mas o carro aqui já tá, hein O carro tá quase pegando fogo, hein Vai lá, dá um jeito aí Bom pessoal, também vou encerrando esse vídeo por aqui Já tá dando aqui quase que 20 minutos Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam aí de se inscrever no canal Para mais vídeos E siga o nosso canal de lives na Zubo, pessoal O link, é o primeiro link aí na descrição Eu estarei fazendo lives na Zubo de GTA Online Code Online e BF também Vou estar trazendo vídeos de BF Eu espero que vocês gostem Isso é tudo, pessoal Curta também a nossa página no Facebook Me siga no Instagram Tá tudo aí na descrição, beleza? Eu também tô postando várias coisas lá no Snapchat, galera Isso é tudo, pessoal Até o próximo vídeo Eita porra Oh, olha o nosso dog ali Vamos falar com ele Vamos dar um oi pra ele, ó Oi, neném Até o próximo vídeo, galera Tchau, tchau